A ideia de fazer essa série de palestras surgiu como um projeto de um ensaio que eu pensei em escrever, talvez um livrinho. Eu contei até para o meu amigo e editor, Sérgio Conto, sobre a ideia, ele gostou muito, ele disse, faz esse livro que eu publico, que era baseado em quatro pensadores, entre os vários que eu admirei durante a minha vida, de quatro pensadores que têm uma particularidade nova em cada um deles. Eles inventam uma coisa nova que me marcaram, pelo menos na minha trajetória, embora não tenham relação entre si, porque nenhum deles conhecia o outro, parece ter conhecido o outro, porque eles não se citam e eles foram contemporâneos, os quatro, mas não se citam, simplesmente se ignoram. que são o alemão filósofo profissional, dentro da tradição filosófica da Alemanha, Martin Heidegger, que deve ser considerado, do ponto de vista acadêmico, o filósofo mais importante que surgiu no século XX e por causa da empreitada dele, do projeto dele. Eu estava lendo um amigo meu de Facebook, me mandou uma entrevista do Cláudio Naranco, que é um psiquiatra, guru, chileno, esculhambando o Heidegger, porque ele quer fazer uma coisa impraticável, porque ele quer chegar ao ser através do pensar e da linguagem. E no Oriente nós já sabemos que o ser não se alcança nem pelo pensar, nem pela linguagem, se alcança pela meditação, pelo recolhimento interno e pelo silêncio. Isso aí é uma ilusão ocidental boba da filosofia ocidental, ele chegar ao ser pelo pensar e pela linguagem. Mas é o projeto do Heidegger e o que o Heidegger considerava o segundo início do pensamento da filosofia ocidental, tendo sido o primeiro lá entre os gregos. Então, essa audácia do Heidegger, essa pretensão do Heidegger, o Heidegger dedicou a vida toda dele para isso, e fez mais outra coisa na vida. A obra dele completa, que está sendo editada, é mais de 50 volumes maciços. Ele examinou todos os principais momentos da história do pensamento ocidental, dedicando um livro a cada um deles. O último, Nietzsche, são dois volumes. Heidegger foi uma analogia do espírito de Heidegger, todo o Kant, principalmente da filosofia alemã, foram examinados por Heidegger para chegar a esse momento do segundo início do pensamento. E seria a retomada do pensamento do ser, que foi iniciada com os pré-socráticos gregos e abandonada pela filosofia clássica grega de Platão, Aristóteles, abandonada em favor do que se chamou metafísica. E é essa metafísica que o Heidegger pretende estabelecer a moto final dela para o segundo início da filosofia ocidental. Muito bem, então tem essa originalidade do Heidegger. O segundo que eu pensei foi o Norman Brown, que é um professor também de universidade. Ao contrário do Heidegger, escreveu 50 e tantas obras, uma coisa assim absurda, 50 e tantos livros grossos, de filosofia pesada, difícil de entender. O último deles, traduzido aqui no Brasil para o acontecimento apropriativo, ele mesmo falou que esse livro é para poucos, é para os raros. Só os raros é que vão compreendê-lo. O Norman Brown escreveu cinco livros, os dois primeiros da sua primeira frase marxista, que não são muito considerados na bibliografia dele, porque ele superou esse pensamento por um pensamento mais indionisíaco, mais audacioso, mais libertário, que são o pensamento contido nos três livros seguintes. É o Vida contra a Morte, publicado em tradução aqui do Brasil, por influência minha, mas resta da parte, sobre a Rosa e Maria Mulhara, que convenceu os padres e as editoras Vozes a publicar a tradução desse livro. Depois o Love's Body, Corpo do Amor, que nunca foi traduzido, e Apocalipse, Eu ou Metamorfose, que é o terceiro livro dele. Ele tem a novidade de encarar o pensamento filosófico de um ponto de vista dominíaco, libertário, que suscitou o prestígio dele nos círculos da contracultura americana. Impossível você dizer que o próprio Norman Oliver Brown tenha sido hippie, ele era um respeitado professor, contratado por universidade, super comportado, mas os hippies malucos gostavam do que ele escrevia. Era um fã do que ele escrevia, carregava os seus livros nas estradas. Então, ele tem essa ligação com a contracultura, que é uma novidade, já que a contracultura não gerou nenhum pensador que a tivesse orientado, dito o que é a contracultura, o que é que a contracultura pretende. Não dá uso disso. A contracultura foi um movimento espontâneo que nem tinha esse nome. Esse nome foi dado pela mídia americana, porque como os artistas da contracultura desrespeitavam todas as regras anteriores, todas as convenções anteriores, então a mídia americana, coisa de jornalista, achou que aquele movimento supostamente contracultural ou supostamente cultural era, na verdade, uma contracultura. Foram desmentidos. Agora há pouco, eu não sei um livro meu em São Paulo, que teve a presença do José Celso Marquineis Correia, que me incentivou a gritar, lá ele chegou todo fantasiado, quando ele anda agora, quanto mais velho fica, mais maluco. ele que disse nós não somos a contracultura, temos que indicar que nós somos a cultura. Então, o Norman Brown serviu para isso, para dar uma categoria de cultura à contracultura. O terceiro é um caso esquisito, que é o Carlos Castaneda. O Carlos Castaneda é um representante do pensamento mágico, e ele se declara brasileiro, mas a revista Time investigou a vida dele, descobriu que é peruano, mas ele é mesmo americano, porque ele se instalou nos Estados Unidos, na Universidade da Califórnia, onde ele estudou antropologia, e secretamente, nos dizem os seus críticos, o Richard Neville, estudava Creative Writing, que era escrevição, mas ele nunca comentou isso, ele fala sempre como antropólogo, dizendo que tudo teve origem numa pesquisa de campo que ele fez, antropológica, em que ele conheceu um velho xamã índio chamado Dom Juan, que se tornou mestre dele, e os livros dele foram um sucesso comercial, assim, fantástico. Os quatro primeiros livros praticamente só tem os dois personagens principais, que são o mestre, o Dom Juan, e o discípulo, o Carlos, o Carlitos, que é ele. Então, ele se retrata meio abobado, assim, meio... E o Dom Juan é aquele mestre iluminado que sabe todas as coisas, ensina todas as coisas. A particularidade do Castaneda em relação à tradição ocultista ocidental é muito grande, muito diferente ainda de a natureza dos ensinamentos do Dom Juan, que depois ele diria, o Castaneda diria, que são uma herança da civilização tolteca, os toltecas, que quando os espanhóis chegaram no México também nem existiam mais, já tinham sido destruídos pelos aztecas, não sei o que, o tema, a informação que se tem da civilização e da cultura tolteca é arqueológica, porque mexeram em ruindas, descobriram estátuas e pedras escritas e coisas assim e tentaram uma reconstituição. Mas, segundo o Castaneda, explicado pelo mestre Dom Juan, os ensinamentos mágicos, ocultos da cultura tolteca chegaram naqueles dias através da transmissão oral de grupos esotéricos, secretos, de muito pouca gente, porque a doutrina tolteca, supostamente, segundo essa descrição, é feita para aqueles pouquíssimos seres humanos que estão dispostos a seguir o caminho do guerreiro. E o caminho do guerreiro dentro dessa doutrina é muito exigente. Uma das coisas, por exemplo, que é uma das lições do Dom Juan para o Castaneda, que é de apagar a história pessoal, para apagar a sua história pessoal, você tem que romper relações com todo mundo que conhece você, seus familiares, seus amigos, você tem que sumir inteiramente. Então, isso é uma coisa para poucos que estão dispostos a fazer. Uma coisa dessa apagar sua história história pessoal ao mesmo tempo e ter exercícios para perder a importância própria. São exercícios lindos. Um deles é você conversar com plantinha. Porque o Dom Juan ensina, essa plantinha é tão importante para o ser quanto você. Você pensa que ela é uma coisa que você arranca, bota fora, tudo que é isso, respeita a plantinha. Lá, conversa com ela. Aí, o carnito vai lá e fica, não está falando com a planta? Isso, não estou falando aqui. Não, tem que falar em voz alta, como você fala, sempre. Ô plantinha, bom dia, não é que vai acontecer você tem que conversar com ela de verdade. Então, é uma coisa para maluco, não é? Ficar conversando com planta. Mas, ele tem essa originalidade que ele não é. Ele faz Levi, Alester Crowley, não sei que outros bruxos da tradição, da tradição mágica ocidental, que tem aqueles rituais esquisitos, etc. Não, os rituais dados do Don Juan são práticos, são objetivos. É muito diferente. Então, o castanismo me atraiu quanto a isso, embora não possa ser concisado um guerreiro, mas eu procuro seguir o caminho do guerreiro no que for possível. E, finalmente, o último, que é um caso muito especial e que eu conheci há pouco tempo, embora ele seja um autor do século XX também, certamente muito apreciado nos círculos da contracultura. Ele é um escritor da Costa Oeste, da famosa West Coast, e é um autor de ficção científica. ficção científica era considerado um subgênero literário, mas que virou moda numa certa época entre intelectuais. eu me lembro de um livro, New Maps of Health, do King Ames, que ele estuda a ficção científica informando que em Nova York, Londres, os grandes centros, os jovens intelectuais mais sofisticados tinham duas manias, sci-fi, ficção científica e jazz. Pronto, eu fiquei logo fã de ficção científica e fiquei de jazz. A música que eu escuto é jazz. E eu fico lendo ficção científica ou vendo filmes de ficção científica que eu até gosto mais. E esse autor excepcional, reconhecido como um autor de nível além do subgênero é o Philip K. Dick. E o Philip K. Dick nos permitirá ingressar no terreno da agnose, que é um meio de conhecimento desenvolvido há séculos atrás e que estava abandonado, mas que está atravessando um revival hoje de há mais gnósticos por aí do que se pensa. A agnose é um sistema muito original porque ele não é ateísta, monoteísta, nem politeísta, ele é biteísta. Tem dois deuses na agnose. O deus demente, que é o demiurgo, que criou essa porcaria aqui em que a gente vive, e o deus bonzinho, que se materializou para nós na forma de Jesus Cristo e veio para nos salvar. Então, é uma novidade também também não só as ideias do Philip K. Dick para a ficção científica, eu vi agora a minissérie que foi feita do Homem de Castelo Alto, que é um dos livros do Philip K. Dick, mais famosos, e vi como ele está em evidência. Ele morreu muito jovem, com cinquenta e poucos anos, porque ele escrevia seus livros de madrugada graças ao poder das anfetaminas. Então, foi anfetamina demais, e aos cinquenta e poucos ele partiu, mas marcou, a obra dele constitui, de certa maneira, também um novo cometa. Então, esses foram os quatro autores que eu apresentei para o Sérgio Kohn, e ele disse, se você fizer um livro com esses quatro pontos cardiais aí, não sei qual é o sul, qual é o norte, qual é o etro, o best, aí eu até publico. Mas, com a idade que eu estou, o estado de saúde que eu estou, enfrentar escrever este livro é uma tarefa muito grande, a não ser que eu melhore. Então, resolvi aproveitar a ideia para esses vídeos, que pelo menos é mais confortável sentar aqui dessa poltrona, virar para vocês e conversar com vocês. Então, nós, na próxima, vamos continuar falando do primeiro deles, Martin Heidegger. Obrigado. 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 Obrigado.